Os estados brasileiros Os estados se apresentam Nesta festa de alegria e esplendor Jovens missis, seus estados representam Seus costumes, seus encantos, seu valor Em desfile Nossa terra Nossa gente Pela glória do ouro e verde Em céu de alí Sempre o mês Leste, oeste Norte, sul Na beleza das mulheres do Brasil Os estados brasileiros Se apresentam Nesta festa de alegria e esplendor Jovens missis, seus estados representam Seus costumes Seus encantos, seu valor Em desfile Nossa terra Nossa gente Pela glória do ouro e verde Em céu de alí Sempre unidos Leste, oeste Norte, sul Na beleza das mulheres do Brasil Norte 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 Norte